Esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Dando a vida, se sacrificando, se importando, morrendo no nosso lugar, né? Depois do versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Mas vocês serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Versículo 14, ninguém é amigo de Jesus, só se falar, eu gosto de Jesus, se escolher do Evangelho só o que é conveniente, né? Assim, a gente não é amigo de Jesus. A gente é amigo de Jesus se nós fizermos o que Ele nos manda, o que Ele nos ordena, né? Tem muita gente que é assim, ah não, padre, eu fui formado num tipo de catolicismo, eu não preciso viver tudo isso, não preciso levar tudo ao pé da letra. Gente, não tem como você ou ser católico ou não ser católico. Não tem como, desculpa, você ser um católico mais ou menos. Ou você é católico ou você não é, ou você é cristão ou você não é. Se você é católico ou você não é, ou você é sacólico ou você não é.